Vai sair o nivelamento de hoje, quarta-feira tarde, não é isso? Vou botar uma listinha aí, a lista já está aí também no descritivo aí, Vigemaria. Então vamos começar essa bagaça. Eu tirei 27 itens aí de umas duas provas do CESP, para a gente poder fazer um por um, certo e errado, explicado no quadro, cheiroso, bonito, beleza? Vamos lá então? Pega aí a provinha e vocês vão fazer o que eu vou pedir para vocês fazerem aí, quer ver? Vocês vão pular a um, vai pular a dois, pular a três e pular a quatro, tá bom? Belezinha? Agora você vai fazer a cinco, pode fazer, não tem problema, seis, sete, oito e nove, por enquanto, vai lá, seis, sete, cinco, seis, sete, oito, nove. Vai lá, cinco, seis, sete, oito, nove, vai gente! É, 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 sete, oito, nove, vai gente! Dezesseis, pegaram a listinha lá? É! Pegaram! Tá bom! E, sete, oito, nove, vai gente! É, sete, oito, nove, vai gente! Amém. Amém. Lá. Aqui ninguém bota fé nos meus envelamentos. Eles põem lá e imprimem dez negocinhos para dar certo. Eu acho que é pouco. Não, você vai fazer de acordo com o que você acha, acha, acha que sabe. Porque você veio aqui e foi para aprender. Não é verdade? Porque o ensino da língua portuguesa, ele é errado. Ensina uma teoria durante 15 anos para você. Aí os professores dão uns exemplos para você daquilo que ele acabou de dar. Então, por exemplo, eu dou aqui sujeito. Aí te dou um monte de exemplo de sujeito, um monte de exercício de sujeito. Manda você para casa para fazer exercício de sujeito. Quando você volta, você volta enganado achando que você sabe sujeito. Por quê? Porque você só viu sujeito. Na verdade, o português devia ser dado o seguinte. Eu te dou um monte de exercício com um monte de matérias diferentes, igual a gente vai fazer agora. E dessas matérias a gente vai arrancando parte por parte da teoria. Por quê? Porque aprender por partes é melhor do que aprender o todo. Imagina, você tem que aprender tudo do português para depois começar a aplicar. Não funciona. Tanto é que não funciona até hoje. Você tem 15 anos de estudo e português é uma até que você menos sabe. Tem seis meses que você estuda direito penal e direito penal é o que você mais sabe. Ah, fala sério. É só não ler o texto. Nós vamos fazer aí. Quem chegou agora aí, nós estamos fazendo da 5 até a 10, se eu não me engano. É isso? Da 5 a 9. Nós vamos pular de interpretação de texto primeiro. Vamos fazer a 5 e a 9. Depois eu vou fazer a 10, 11, 12. Só depois é que eu volto para o texto. Então faz aí, da 5 a 9. Não, você poderia aprender português e a 5. Isso? Isso. E a interpretação da interpretação depende só de você, por exemplo. Você tem que ler muito. Uma meia hora, 40 minutos por dia de leitura. E quando chegar na hora da prova, você não vai ler o texto. Não vai fazer igual ela está fazendo, não. Por exemplo, ela está lendo o texto agora todinho, para fazer as questões. Agora ela acabou de terminar de ler o texto. Olha lá. Agora ela vai fazer para a 5. Isso é porque ela já é minha aluna. Aí agora ela está fazendo a 5 e ela não vai entender nada, porque a 5 não vai perguntar nada do texto. Pode olhar. Ela não está nem se ligada. A bicha é concentrada. Aí ela vai fazer a 6. É. Ela vai fazer a 6, por exemplo, e a 6 também não tem nada a ver com o texto. Quer ver? Pega aí a questão 5. Vamos fazer as primeiras juntas aí, para ver se vocês se ligam na fita. Oi, como vai? Tudo bem? Vamos lá? Pode? Não, eu falei oi, como vai? Para você. É, não olha para trás, não. Tudo bem, né? 5. Diz assim. Considere que o delegado de polícia estivesse ou tivesse de relatar o acontecimento mencionado no último período do texto em um documento destinado ao Ministério Público. Neste caso, o policial deveria usar um ofício. Responde. Certo ou errado? Certo. Porque o ofício é o documento que se manda entre órgãos diferentes. Beleza. E poderia nele incluir o seguinte trecho, que mantém a correção gramatical e os sentidos originais do texto. Além de apresentar a linguagem adequada para compor o documento. Ele tem três coisas. Gramática. Sentido. E linguagem adequada à interpretação, à redação oficial. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ler o trecho que ele me pediu. O último período do texto. Você vai pegar o último ponto e vai subir até o outro ponto. Vai lá. O último ponto está na palavra usado. Aí eu vou subindo, 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 subindo. E ele falou o quê? Ele viu uma fibra vermelha no banco traseiro e quer que eu descubra de onde ela veio, em que loja foi comprada e qual cartão de crédito foi usado. Agora eu vou ler o que ele pediu. O policial relatou que estava com um homem cujo carro foi roubado e tal homem tendo visto uma fibra vermelha no banco traseiro. Queria ele, ou queria que ele, ou o policial, descobrisse de onde a fibra havia vindo, em que loja havia sido comprada e qual cartão de crédito havia sido usado na compra. Mudou alguma coisa da informação dada? Não. Tem erro gramatical aí? Não. A linguagem é uma linguagem fula, simples. Tem alguma coisa da linguagem oral? Não. Digo, mas tem alguma coisa da linguagem oral? Não. Então ela está adequada à redação oficial. Ela está correta. E o sentido é preservado. Adivinha o que ela é? Certo. Você precisou ler o texto para isso? Não. Beleza. Vou te perguntar isso toda vez. Então pronto. Está vendo? Viu como é que você sabe? O negócio de não sei nada, nada, nada. É porque você acabou de nascer, então. Seis. No trecho. Baseia-se na dificuldade. A partícula C poderia ser anteposta à forma verbal baseia. Sem prejuízo à correção gramatical do texto. Bom, vamos começar esse boteco. Para quem não sabe, prazer. Eu sou o professor Diego. Diego Amorim. Tem amor até no nome, está vendo? Amor dentro. Então, olha só. Se quiser testar esse amor dentro, 98147. 7837. É o telefone. Lembrando que é 61 lá de Brasília. Quarto, 222 agora. Professor Diego é o Instagram. E o site profdiego.com. Pronto. Tem tudo aí para você se divertir loucamente. Muito bem. Sabendo disso aí, vamos lá bater um papo sobre qual é a matéria que cai aí. O nome dessa matéria é colocação pronominal. Então, vamos lá. Colocação pronominal. Prono-mi-nal. Ou seja, onde a gente coloca o pronome. Ele tem três lugares para ficar. Ou ele fica antes do verbo, que nós vamos chamar essa posição de próclise. Ou ele vai ficar a saúde depois do verbo, em que essa posição vai ser chamada de mesóclise, porque ela fica no meio do verbo. Ou ele vai ficar exatamente depois do verbo mesmo, em que a gente vai chamar essa posição de ênclise. De vez em quando, se a prova é céspede, eles acham que você já sabe esses nomes. Então, ele pode perguntar assim. Na linha 21, a posição enclítica do pronome está correta por causa disso. Aí, se tu chega lá e fala, posição enclítica, por isso que eu odeio português. Está lá. Ênclise é o que vem depois. Tudo bem? Na prova que teve da Alego, domingo passado, a pergunta foi também essa. O domingo retrasado, se não me engano, para analista. Ele perguntava isso, né? A próclise pode ser usada para isso, a ênclise pode ser usada para aquilo. Ele pressupunha que você sabia o nome. Tudo bem? Então, os nomes estão aí. Próclise antes, mesóclise no meio, ênclise depois. Mas, para haver próclise necessariamente, eu preciso de umas palavras ou situações, que a gente chama de palavras ou situações atrativas. São sete. Primeiro, advérbio de qualquer natureza. Segundo, a palavra que. Terceiro, as conjunções subordinadas. Jaime, essa aí é a mesma questão que você me mostrou aquele dia. Não é? O sujeito está explícito aí e tal. E os pronomes? São as três, as quatro palavras. Pronome, exceto o reto. Pronome, tá gente? A gente está falando de pronome. Pronome, essas são as quatro palavras que atraem o Czinho para perto de si ou qualquer outro pronome. Se eu disser assim, na regra, o quê? Se eu disser assim, nunca lhe darei nada. Olha, nervoso. Quando eu falo nunca lhe darei nada, o nunca não é advérbio? É, então o lia não tem que estar aqui, ó. Porque o advérbio puxa o pronome para antes do verbo, ó. Próclise. Tudo bem, Aninha? Dois. Se eu disser assim para você. O quê? Se eu disser assim. Ele foi o responsável, ó. Que se entregou. Quando eu falo que se entregou, o quê é um fator de próclise, puxa o pronome para antes. O pronome tem que estar antes do verbo. Olha, essa posição aqui, quando acontecer o 7 que eu colocar aqui, a posição proclítica é obrigatória. Tudo bem? Tem que ser próclise, não pode ser outra. Então você me perguntar, pode estar do lado de lá? Não. Não tem um fator de próclise aqui? E a outra lá, ó. Conjunção subordinada. Se eu disser assim para você. Por exemplo. Caso. Olha lá. O convidem. Avizemê. Por exemplo. Aqui, caso, é uma conjunção subordinada. Como é que eu sei disso? Sem saber o que é subordinada direito. Conjunção subordinada tem que estar numa oração o quê, gente? Bora? Fala? Obrigado. Subordinada. Então como é que eu sei que essa conjunção é subordinada ou se a oração é subordinada? Separa as duas. Se ela sobreviver sozinha. Então vai lá. Separa. Ou convidem. Deu certo? Então ela é subordinada a outro. Aí. O outro tem que estar onde? Antes do verbo. Tudo bem? Beleza? Antes do verbo. Conjunção. Aí eu vou lá. Põe a quatro. Pronomes, ó. Pronomes. Então se eu disser assim. Alguém. Lhe fará o favor. Esse alguém aqui, ó. É um pronome. Então ele puxa o outro pronome pra perto de si. Pra vocês lembrarem o pronome reto. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tudo bem? Então aqui não é reto. Então é um fator de prócrise. Tranquilo? Dúvida? Os outros... Os outros três elementos aqui são situações. Por exemplo. Em mais o gerúndio do verbo. Vou colocar aqui, ó. Em mais o gerúndio do verbo. Por exemplo. O cara coloca lá assim pra gente. Em. Se. Falando. Olha lá. De pronome. Então em. Mais o gerúndio ando. Ó. O ser tem que estar antes do verbo. Obrigatório. Eu coloquei o em. Mais o gerúndio. Eu tenho aqui, ó. Fator de prócrise que a gente chama. Seis. Outra situação em que o fator de prócrise acontece. Frases que exprimem desejo. Que a gente chama de frases optativas. Por exemplo. Vá pro diabo te carregue. Né. Deus te proteja. Deus te guie. Deus te proteja. Olha lá, ó. O pronome tá antes. Porque essa é uma frase que exprime desejo. Optativa. Tô facilitando a vida pra você na hora de tirar foto. Que o número que tá aqui. Condiz com o negócio que tá aqui. Pra você aprender uma paradinha. Tá bom? Beleza? Bom. Igual o menino de segundo grau. Ó. Sétima e última situação. Quando o verbo for participio. Quando ele for participio. A situação que a gente vai ter é prócrise. Tudo bem? Então, por exemplo. Sete. Ela havia me dado bola. É mentira. Aquela é gente boa. Mas é. Eu escrevo porque eu tenho que me sentir alguém também. Dado é o quê? Participio. Tudo bem? Então, prócrise, ó. Pra quem não lembra quem é o participio. A do A do. Cada um no seu quadrado. E ido. Terminou com A do e ido. Participio. Fala. Fala. Aqui? Pode. Não. Aí o agente mata o quando. Nesse caso vai ser frutativo porque o agente é sujeito. Mas qualquer termo que atrapalhe o fator de prócrise. Termo, tá? Que atrapalhe o fator de prócrise. Com a coisa, com o verbo, ele anula o fator de prócrise. Agora, se você tiver uma frase, uma expressão no meio do caminho, é porque ela não devia estar lá. É entre vírgulas, por exemplo. Ela não devia estar lá. Então, na verdade, ela não está lá. Aí o fator de prócrise continua funcionando. Beleza? Tranculão? Aí vamos lá pra oitava. Oitava na peneiro. Oitava na peneiro. A oitava diz o seguinte. Primeira coisa que a gente vai saber da oitava é a mesócrise. Pra ser mesócrise, primeira coisa é não haver o quê, gente? Prócrise. A primeira coisa que você tem que mostrar na cabeça é não pode haver prócrise pra ser mesócrise. E a segunda, o verbo tem que estar o quê? No futuro. Sempre, professor? É. Senão não pode ser mesócrise. Olha só. Eu vou pegar a oitava aqui e vou colocar assim, ó. Presta atenção. Dar-lhe-ei. Olha lá. Uma lição. Aqui eu não tenho mais fator de prócrise, ó. Darei é futuro, ó. Então o pronome está no meio do verbo. Sempre. É. Se o verbo estiver no futuro, ou ele é prócrise. Olha o verbo no futuro aqui, é o mesmo verbo, ó. Ou ele é prócrise se tiver o fator. Se não tiver o fator, mesócrise. Tudo bem? Eu adoro que vocês fiquem calados, porque eu sei. Vocês não entenderam por nenhum. Mas também não vão perguntar. Mas tudo bem. Beleza. Construí-lo íamos. Construí-lo íamos. Eu tenho dois i's aqui, ó. Dois i's em ato. Os dois têm acento. Tudo normal. Mas aqui era para ter escrito construir ríamos. Não tem fator de prócrise. Está no futuro, mesócrise. O que aconteceu ali para eu tirar o R? A regrinha do português diz o seguinte. Se tiver R, Z ou S, eu retiro e transformo tudo em L. Ó. Construí-lo íamos. Aqui, quer ver, ó. Se eu disser assim. Vou botar nove já, tá? Porque eu sei que o nove vai ser lá. Nove vai dizer assim para você. Eu uso a mesma para você lembrar. Filo, porque, o, quis. Vamos começar de trás para frente. O, quis. Está vendo o porquê aqui? Porque é uma conjunção subordinada. Então ela puxa o pronome para antes do verbo. O pronome O tem que estar antes. Só que no começo da frase, não tem nada. Não tem nenhum dos fatores. Fiz é futuro ou não? Fiz é futuro? Não. Tirei o Z, transformei em L. Se eu não tiver nove, se não houver próclise, nem mesóclise, só tem uma chance de ser. Vai. Enclis. Porra. Eu gosto de vocês, vocês estudam em casa. Então a enclis, na verdade, é o resto do resto. Eu testei a próclise. Não tem. Não está no futuro. Então só pode ser o quê? Enclis. Depois do verbo. Até aí, beleza? Aqui também, avise-me. Não tem fator de próclise. Avise, não é futuro. Então, ó. Enclis. Depois. Oi. Tem sim, lógico que tem. Há dois casos em que ele é facultativo. Só dois. Fá. Aqui é para tirar a foto. Faculta-se. Tudo bem? Aí eu vou colocar assim. Dez. Quando o sujeito é explícito. Ou seja, está escrito na frase. E onze. Quando o verbo for infinitivo. Sozinho. Sem outro verbo. Pronto. Dois fatores de próclise. Olha que massa. Dez. Sujeito explícito. O Brasil, ó. Se tornou. Se eu usei se tornou. Eu também posso colocar o quê? Tornou-se. Porque o Brasil não está aqui escrito. Se tornou. Tornou-se. Tanto faz. Melhor. Pronto. Não está bom ainda não. Mas vai ficar. Agora eu posso tirar o Brasil daqui. E colocar ele? Pode ou não pode? Continua com o sujeito explícito. Sim ou não? Olha para a frase. Quem é o sujeito? Se eu boto ele. Ele. Então você sabe quem é o sujeito? Sabe. Então vai ficar facultativo? Vai ou não vai? Vai. Continua igual, gente. O sujeito está escrito lá. Aqui, ó. Sujeito explícito. Vou botar um asterisco aqui. E vou botar um asterisco aqui no reto. Porque o reto, eu, tu, ele, nós, mas eles. É um sujeito o quê? Explícito. Tudo bem? Beleza? Como vai? Decidiu assistir minha aula? Muito bem. Tornou-se melhor. Até aí, tranquilo? E se tiver futuro? Ué. No futuro também acontece a mesma coisa. Em vez de tornou-se ou se tornou, eu poderia colocar tor-nar-se-a. Mesócrise. Se é facultativo, vale qualquer um dos dois. E por final, na última, dos moicanos, eu posso colocar assim, olha. Para me magoar. Vou botar o me aqui de novo. Ela não veio ontem. Sorri não, que eu estou magoado. Olha lá, ó. Hã? Mentira, eu falei com você online, você me respondeu? Então, porque você não está assistindo online. Não falei com ela online, quem estava na aula ontem? Falei ou não falei? Falei ou não falei? Chamei até de mandril. Falei, mandril, vem cá e tal. Aí todo mundo começou a rir. Aham. Aí, nem me chama desgramado. Agora que eu me magoei mesmo, ó. Magoar é infinitivo. Antes ou depois é ou. Depois. Está certinho? Não é os dois juntos. Me magoar, me não, hein, gente. Ali é para me magoar ou. Para magoar, me. Tudo bem? Beleza? Muito bem. Show. Ótimo. Agora olha aí para ter questão e vamos fazer agora a questão de novo. Meu amigo ali disse que não sabia nada, agora ele sabe próclise, ênclise e mesóclise. Olha que massa. Aí está dizendo aí o quê? Está dizendo aí assim agora, ó. Tira foto, tira foto. Está dizendo aí o quê? Olha lá. Quer que eu saia para você tirar foto? Eu saio, é só falar. Não precisa chatear, não. Vai lá, tira foto. Você está na internet aí, se tiver alguém na internet aí, printa a tela. Não é não? Sem o gordo. Deixa eu até ver se tem alguém na internet. Arthur, manda o link aí para mim, velho. Você tem aí? Só para eu clicar aqui e entrar. Está no instituto, né? Eu vou entrar aqui então que entra melhor. Agora vai, na questão de número 6, está escrito assim, no trecho. Baseia-se na dificuldade, a partícula C poderia ser anteposta à forma verbal, baseia. Colocar antes, próclise. Sem prejuízo da correção gramatical. Vai lá na linha 23. Você não foi na linha 23, não? Então, vai lá na linha 23. Aí na linha 23, está escrito assim, ó. Linha 23 é boa parte dos pedidos de aumento no orçamento, baseia-se. Quer um sujeito de baseia-se? Boa parte dos pedidos de aumento no orçamento. É sujeito? É ou não é? É. Você está vendo o sujeito aí? Está ou não está? Então ele está explícito? Está ou não está? Está. Se é sujeito e ele está explícito, pode botar antes? Pode. Então põe aí, verdadeiro. Porra. Mania, cara. Ó, a Lisa Caveira. A Lisa é a Caveira que está aí, não? Lisa está aí, Marcos, Érica, Michelle e Alves. A interpretação você fechou, lógico. Você seguiu o que eu falei, é só não ler a barada. Vamos lá? É, na verdade. Daiane, muito bem. Tá. Vamos lá. Se vocês aí que estão assistindo tiverem alguma pergunta, pode fazer que eu olhe aqui no meu celular. Logado. Beleza? Larissa. Cara, Larissa. Cadê você, Larissa? Vamos lá. Larissa foi embora ontem de Goiânia. Ontem não. Segunda-feira de Goiânia, Larissa. Não é verdade? Então vamos lá. Estamos aqui e tal. Bom, tudo bem. Vamos ver. Oi, sétima. Qual é a sétima aí? Muito bem. É, já estão me chamando de gostoso, mas é homem. Não serve. Não é para o seu bico não, amigão? Você vai ser polícia? Coitado. Vamos lá. Seria mantida a correção gramatical do texto. Caso a forma verbal acredita fosse flexionada no plural, acreditam. Vocês já copiaram, né? Porque eu vou apagar. Beleza. É, tira foto. Ou então assiste de novo e printa a tela. Aí ele fala, pode colocar acreditam. Gente, toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só, oi, com meu peito gritando, te amo. Ó, escuta, presta atenção. Porque toda vez cai a mesma regra de concordância. Se o cara fala concordância verbal, o Céspede adora duas. Vamos botar três para não dizer que a gente não falou das flores. A primeira é quando a ideia de parte está presente. Quando o sujeito tiver a ideia de parte, porque o verbo, ele só pode concordar com o cara chamado o quê, gente? Sujeito. Se o sujeito der a ideia de parte, a concordância feita é assim, ó. Presta atenção. A concordância feita é assim. Com o núcleo da ideia de parte ou seu complemento. Complemento de quem? Do núcleo. Tudo bem? Então vai ser sempre ligado ao sujeito. Ou seu núcleo ou seu complemento. Eu vou colocar aqui a frase. Se eu disser assim. A maior parte das pessoas, olha lá. Veio ou vieram. Eu posso colocar veio, se eu quiser concordar com o núcleo ou parte. Ou eu posso colocar vieram, se eu quiser concordar com quem? Pessoas. To the butterfly. Então presta atenção numa coisa. Se eu chegar para você e falar assim. O sentimento religioso e moral. O quê que eu falo? O quê que eu coloco ali? Surge, surgiram, surgiu. Singular ou plural? Quem é o sujeito da frase? O sentimento religioso e moral. A minha pergunta é o seguinte. Dá ideia de parte? Não. Se não dá ideia de parte, está nessa regra aqui? Não. Então eu concordo só com o núcleo. O núcleo não é o sentimento. Então eu vou colocar o quê aqui? Surgiu. Não é ideia de parte. A regra concorda com o sujeito normal, comum. Tudo bem? Se a ideia for de parte, mesmo que seja numeral, o cara coloca lá assim. Quarenta por cento do crescimento. Se deve ou se devem. Quarenta por cento do crescimento é parte ou não é parte? É parte. Então eu posso colocar se devem para combinar com quem? Com os quarenta. Ou se devem para combinar com quem? Com o crescimento. Tanto faz. Basta ter ideia de parte. Agora vai lá na linha. Desculpa, deixa eu dar os outros dois aqui. Dois. Outra que o CESP adora cobrar de vocês na hora da sua prova, em relação a plural, singular, é com a expressão um ou uma dos que ou das que. em que ele fala assim, por exemplo, o capital é um dos livros que... Aí já vou aproveitar para ensinar duas coisinhas para você. Leitura. Obrigatória. Vou ensinar um negócio para vocês. Repara. Quando tem um dos que, eu sempre posso colocar ou singular ou plural. Até aí é lindo. Só que repara. Quando eu falo é um dos livros que tem, ou que tem, o primeiro tem está no singular ligado a um, e não a capital. E o segundo tem está no plural ligado a quê? A livros. Que é outra coisa que o povo agora adora comentar. Olha, a palavra tem está no singular, porque concorda com capital. Não, concorda com um. É a expressão que a gente está estudando. Um dos que? Hã? Não, não tem parte aí não. Aí é a regra dois. Aí não tem parte. Aí é um dos livros que. Isso aqui se deve por causa desse quezinho aqui, ó. Esse que é pronome relativo. Ou a livro, ou a um. Não dá para saber. Então pode ser qualquer um dos dois. Por isso que pode ser singular ou plural. Lembrando que o plural do verbo ter é o acento. Diferencial. É ou não é verdade? Do singular ou do plural. Beleza? Tranquilão. E a outra última, que o CESP gosta. Muito, muito, muito. E as outras provas também, claro, lógico. A OCP cobra sempre. E a Hades cobra sempre. Sabe qual é? O uso do verbo haver no sentido de quê? De existir. Eu tenho certeza que toda vez que alguém fala para você. Verbo haver. Na hora você pensa. No sentido de existir. É uma frase que você completa. Só que você não sabe para que serve isso. Escuta. Quando eu tiver o verbo haver. No sentido de existir. Vou até botar assim, ó. O verbo haver não tem sujeito. Não tem sujeito. E se ele não tem sujeito, ele vai ficar na terceira pessoa do singular. Singular é concordância. Ele não varia. Independente do que você escreva. Não houve progressos na linha. Olha lá, ó. Então não houve. Eu vou trocar pelo verbo existir. Vai, troca. Não existiram progressos. Por que o verbo existir está no plural? Porque progressos existiram. Então, progressos é o sujeito do verbo existir. Mas não do verbo haver. Porque o verbo haver, no sentido de existir, não possui o que aqui, gente? Sujeito. E progressos é objeto direto, ó. Há alguma coisa. Isso aí cai com força. Aí, percebendo isso, o que as bancas cobram? O verbo existir. São desgraçados. Eu acho. Pega aí a provinha, então. Olha aí, ó. Cara, a gente nem começou a fazer a prova ainda. Vamos lá. Não, mas vocês vieram aqui, não foi para aprender ou para fazer exercício? Vamos lá. Aí diz aí. A substituição. Não. Seria mantida a correção gramatical do texto, caso a forma verbal acredita, fosse flexionada no plural, acreditam. Aí eu vou lá na linha 21 e encontrei a seguinte frase. A maioria dos laboratórios, para um pouquinho, a maioria dos laboratórios é ideia de parte ou não é ideia de parte? É. Então, eu tanto posso colocar acredita, combinando com maioria, ou acreditam, combinando com laboratórios. Verdadeiro. Tudo bem? Oitava na peneira. Oitava peneirando. Oitava na peneira. Oitava diz assim, ó. A substituição da forma verbal dedicando por que dedicam manteria os sentidos originais do texto. Na 19. Vai lá. Ele fala assim, olha. Os programas mostram diversos detetives, técnicos e cientistas dedicando toda a sua atenção. Então, vou parar. Os programas mostram diversos detetives, técnicos e cientistas que dedicam toda a sua atenção. É a mesma coisa? Parece que é. Então, deixa eu perguntar para você assim. Quando eu digo que há uma pessoa dedicando atenção àquilo, ela não está fazendo aquilo continuamente? Quando eu falo que tem uma pessoa que dedica atenção àquilo, ela dedica e pronto? É ou não é verdade? É o mesmo sentido? Não. O gerúndio da ideia de continuidade. O não gerúndio da ideia de estanque. Parado. Quieto. Fez uma vez. Acabou. Tudo bem. Então é falso. Ihu. Cara, faz demais fazer prova de concurso, hein? Vou parar de fazer agora. Hã? Não é? O que mais? Seriam mantidos os sentidos originais do texto? Eu pedi para fazer a nove, não pedi? O que ela é capaz ou não de realizar, caso a expressão ou não fosse deslocada para logo depois da forma é, escrevendo-se o que ela é ou não capaz de realizar. Até aí está certo? Sim ou não? Está. O que ela é capaz ou não de realizar, o que ela é ou não capaz de realizar dá igual. Está tudo ligado a capaz. Ser capaz. Mas quando eu ponho por último o que ela é capaz de realizar ou não, o ou não está ligado a quem? Realizar e não ser capaz. Aí eu mudei o sentido? Mudei. Então o item é o quê? Errado. Tudo bem? Beleza? Gente, por favor, façam a dez, onze e doze. Please. Tchau. 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 Essa é linda de explicar, hein? Tchau. Tchau. casada, ela não está nem indo para a mãe mais não. Gente, a Thalita fugiu e a mamãe está atrás dela, se lascou, ela falou, eu vou para o instituto estudar. Aí o crush passa aí embaixo, pega, leva, né, lá para BR, no setor de motéis. Aí quando volta, volta, deixa aqui perto das cinco, aí mamãe rembuscar, ela está lá. Ué, por que seu cabelo está molhado? Mãe, eles jogaram água na gente, foi divertido o negócio. Não é não? É, paguei flexão, suei, tive que lavar o cabelo lá no banheiro. Muito bem, vamos lá. Terminaram aí já? Não? Então vai. Só mais uns minutos. A Missão. E aí a Missão. Amém. Pode ou não pode? Então vai, planeta. A 10 diz assim, ó. Seriam mantidos os sentidos originais do texto e sua correção gramatical, caso o período. O cientista forense precisa conhecer os recursos das outras subdisciplinas, mas ninguém é especialista em todas as áreas da investigação criminal. Fosse escrito da seguinte maneira. É necessário que o cientista forense conheça os recursos das outras disciplinas. Já está errado. Outra disciplina seria português, direito penal, processo penal. Subdisciplina. Dentro do processo penal tem as leis extravagantes. Pode ser até outro professor que dê, mas está dentro do processo penal. Ou do direito penal. Tudo bem? Beleza? Isso é subdisciplina. Então a informação dada já está errada. Mas eu vou um pouco além porque nós estamos treinando para uma prova de dominguim agora. E a prova de dominguim agora é o inferno. Céspede é massa. Eu gosto demais do Céspede. Por isso que essa aula aqui é especial. O tal do embora e do mais é uma desgraça. Porque olha só, eu vou começar com A e B. Se eu disser assim para você. Você trouxe, escuta, o caderno. Vou começar bem retardado. Mas esqueceu a caneta. Só para você ter ideia do tanto que é retardado. Mas é que você sabe ler. Se eu disser para você que você trouxe o caderno, mas esqueceu a caneta. A minha pergunta é o seguinte. Adiantou você ter trazido o caderno na frase? Não. Não é verdade? O caderno sem a caneta na frase serve para alguma coisa? Na frase? Não. Então eu vou dizer que com o mais aqui é uma oposição. Porque você devia ter trazido os dois. E esquecer é negativo. Trazer é positivo. Mas é uma oposição forte. Porque ela chega a anular a anterior. O nome disso em gramática é adversidade. Adversativo. Tudo bem? Beleza. É a parte mais importante. É forte. É mais importante você ter esquecido a caneta. Valeu mais do que ter trazido o caderno. Porque não adiantou nada ter trazido o caderno. Agora eu vou botar um embora. Você trouxe o caderno. Vou botar o embora. No lugar do mais. E fazer os ajustes. Embora tenha esquecido. Hoje a mão está uma beleza, né? Tenha esquecido a caneta. Presta atenção na frase. Você trouxe o caderno. Embora tenha esquecido a caneta. E agora? Qual dos dois é mais importante? Caderno ou caneta? Caderno. Fala comigo vocês daí. Porque os daqui não estão afim, não. Vamos lá. Vamos ver. Cara, tem um povo aqui perguntando uns negócios muito doidos. Repara. Professor, você dá aula em planaltina do DF? Dou. Mas o que tem a ver com a prova? Mas dou. É só me chamar. E pagar. Agora. A outra diz assim. Fale sobre desinência. Vou falar pra você. Desinência é tudo que está no final de alguma coisa. Isso é desinência. Desinência do estômago. Diga-se de passagem. Já o Bolsonaro conhece bem. Que é apêndice. Desinência do verbo. Final do verbo. Então estamos. O mozo é desinência de verbo. Beleza? Tudo que está no final. A gente chama de quê? De desinência. Fale sobre desinência. Falei. Beleza? Manda outra aí, filha. Você trouxe o caderno. Embora tenha esquecido a caneta. Escuta. Embora tenha esquecido a caneta. Agora. O caderno é importante. Esquecer a caneta é ruim. Continua negativo. Você trouxe o caderno. Mas o mais importante está aqui. Não é? Então eu vou dizer que isso aqui é uma oposição. Agora o quê? Fraca. Não anula a outra. Trazer o caderno já foi bom. O nome disso é concessão. Aí você fala assim. Ah, professor. Então eu não posso trocar o mais por embora. Não pode. No mesmo lugar, não. Mas eu posso trocar invertido. Como assim? Inverte. Põe embora aqui, ó. Embora. Olha que doido. Você. Vou fazer os ajustes do verbo. Tenha o quê? Vai. Trazido ou trago o caderno, gente? Trazido ou trago? Trazido o caderno. Se você botar trago, você fumou o caderno. Esqueceu a caneta. Está tão doido que está até fazendo a orégano do caderno aí. Vamos lá. Escuta. Embora você tenha trazido o caderno, você esqueceu a caneta. Quer dizer, adiantou agora ter trazido o caderno de novo? Não. Olha onde é que está o embora. Onde é que está a conjunção. Então, a oposição está aqui. Ela é fraca. Ela continua fraca. Eu continuo tendo uma concessão. Presta atenção. Aqui, esquecer é negativo. Você tenha trazido. É positivo. Bom, eu tenho três frases. Qual dessas duas aqui, a segunda ou a terceira, tem o mesmo sentido que essa primeira aqui? Sentido. A terceira. Por quê? Porque aqui não adiantou você trazer o caderno sem a caneta. Aqui não adiantou trazer o caderno sem a caneta. Aqui o mais importante era o caderno. Aqui o mais importante era o caderno. Aqui a caneta, sem a caneta, pô, sem a caneta não vale. Sem a caneta não vale. Então, os dois aqui, ó, são iguais. O que a gente chama em português de? Quando eu tenho duas escritas iguais. Para. Frase. Ou paráfrase. Não é isso? É a escritura do texto. Agora fala, o que isso tem a ver com o tema? Bom, a gente já viu que subdisciplina e disciplina são diferentes. Ótimo. Se você viu isso, marcou falso, você está certo. Agora, olha para o mais que ele usou no original. Olha para o mais que ele usou no original. Não tem o mais aí? Mas ninguém é especialista. E ele colocou, embora ninguém seja especialista. Ele não trocou o mais no mesmo lugar do ir embora? Pode? Não, muda o sentido. Foi isso que eu vi. Toda vez. Toda vez que você me disser. Oi. Eu vou responder só hoje. Tudo bem? Beleza? Estava, já está errado. Eu já marquei errado na disciplina. Mas como eu tenho que explicar para vocês mais. Se não tivesse a subdisciplina aí. E disciplina. O que estaria errado era eu ir embora no lugar do mais. Sempre. Caiu um dia sobre a China. Mesma coisa, mesma frase. Igualzinho. Fala, Jaime. Não, não. É só o que eu tenho que colocar. Assim, tem que colocar a ver. Qual? Desculpa? Assim. É facultativo com a vírgula. É. Não. Não. Muda não. Assim ele fez tal coisa. Assim, vírgula, ele fez tal coisa. Dá igual. Dá ideia de conclusão, exatamente. Assim ele chegou perto do resultado. Com vírgula. Conclusão. Assim ele chegou perto. Se você botar ele chegou perto. Assim ele chegou perto. Continua sendo. Se não mudar nada lá na frase, continua sendo conclusão. Se eu chegar. Assim ele chega perto. Aí eu estou dando a causa. Então depende do verbo lá na frente. Se ele mudar. Se ele tirar a vírgula e mudar o verbo lá na frente. Aí ele muda o sentido da frase. Aí sim. Mas mantendo o mesmo verbo, não. Tudo bem? Não. 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 Nem sempre. Eu posso dizer assim, por exemplo. Aparece lá em casa que eu vou estar pintando o portão. Durante o final de semana. Então eu posso dizer para você. Eu pintarei o portão durante o final de semana e você aparece lá em casa. A ideia é a mesma. Então cuidado. As frases podem ser mudadas. Usando ou não o gerúndio. É porque ali na seca. Gostou da aula não, Feuza? Então vamos lá. Sei lá. O cara junta as coisas e vai embora com o copo na boca. Entendeu? Então nem sempre muda o sentido. Por isso que toda vez que ele pedir para você fazer uma troca. Não existe esse negócio de toda vez é assim. No mais o embora. Se for no mesmo lugar. Muda o sentido. Mas olha, é que eu troquei o mais pelo embora na mesma frase e o sentido permaneceu o mesmo. Aparece lá em casa que eu estarei pintando o portão durante o final de semana. E aparece lá em casa que eu pintarei o portão no final de semana. Dá igual. Tudo bem? Aí vai. Onze, irmã. É bom demais fazer prova de concurso. Vocês não acham não, cara? Ah, fala sério. Vamos lá. Onze. Os dois pontos subsequentes a técnicas científicas e relatou. Foram ambos empregados com o objetivo de introduzir um trecho que apresenta um esclarecimento. Ah, vai tomar banho na soda. Eu não posso ficar em nenhum lugar que o cara quer tirar foto. Tô brincando. Vamos lá. Olha aqui. Vai. Gente, eu sou um cara light. Eu tava de sacanagem com a cara dele. Bom. Na linha 27. Qual é o motivo de botar os dois pontos? Olha aí. O que ocorre na vida real quando o assunto são técnicas científicas? Dois pontos. Um cientista forense da Universidade... Estima que 40% do que é mostrado no CSI não existe. Aí é um esclarecimento. Beleza. No outro. 41. Ele fala assim. Esse desencontro entre ficção e realidade pode acontecer, pode acarretar consequências bizarras. É esse? É. Em Knox Avell, Tennessee. Pra quem não sabe ler, Knox Avell, Tennessee. Um policial relatou. Aí ele vai... Ele ainda botou entre aspas só pra facilitar a sua vida. Isso é um esclarecimento ou é um relato? Uma citação? Ah, pô. Obrigado. Então é a mesma coisa? Não. Vaza. É fácil demais fazer prova de concurso. Meu Deus do céu. Tá na cara. É só ler o negócio. Até agora você não precisa de muita teoria. A preposição D, empregada logo após dificuldade, poderia ser corretamente substituída por em. Aí nós vamos lá na linha 24 e vai ver lá. Boa parte dos pedidos de aumento no orçamento, baseia-se na dificuldade de dar conta de tanto serviço. Baseia-se na dificuldade em dar conta de tanto serviço. Não é igualzinho? É. Então, verdadeiro. Então vai tirar as preposições lá em antes da foto? Não. Não. Porque um direito à vida e um direito de vida é diferente. Não existe esse negócio de pode sempre. Não existe. Esquece esse negócio. Essa aqui, por exemplo, só deu certo aqui. Porque se eu falar assim, eu vim de carro e eu vim no carro, são coisas diferentes. De carro é o meio que eu vim. No carro eu tava dentro dele. Então. Não, gramática é pra trocar o que você quiser, a hora que você quiser. Se tiver preposição, você troca. Mas o sentido vai mudar, não tem problema. E tem nomes ou verbos que não podem ser usados com algumas preposições. Não. Poderia ser corretamente substituída. É os dois. É substituída na frase. Então, na frase eu tenho que manter o sentido e a correção. Ele quer os dois na frase. Não tem jeito. Bom, agora, agora, só agora. Oi, tudo bem? Você já pegou a provinha lá? Como é que é o seu nome mesmo? Ellen, todo dia eu te pergunto o seu nome. Você já reparou? É verdade. Vamos lá. Ellen, escuta. Nós vamos fazer agora a um, a dois, a três e a quatro. Vai lá. Enquanto vocês fazem, eu vou lá buscar meu carregador. Porque senão eu não dou conta de acompanhar aqui a live total. Amor, vai ficar ali comigo? Pode ficar tranquilo. Hã? Você quer que eu use o seu carregador? Vou usar o seu carregador. Obrigado, tá? Não é pra conversar não, gente. É pra fazer a um, dois, três, quatro e cinco. Porra, é essa? Oxi. Oi. Tá. Eu sou o seu carregador. Amém. 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 Já deu. Não, já deu, não era para ler o texto. Vamos lá. Agora eu vou ensinar. Cadê ela? Está aí. Ela está aí. Para mim, o que importa? Olha para mim. Me acha bonito. Oi, tudo bom? Como vai? Vamos lá? Como é que a gente vai fazer esse boteco sem ler o texto? Ué, vocês já tentaram fazer sem ler o texto? Porque até agora, o que a gente estava fazendo, da 5 até a 12, era ler o texto. Se vocês não repararam, a gente foi na linha 21, 22, 23, 24. A gente foi na linha 41. A gente viu o último parágrafo do texto. A gente já leu o texto, cara. Na verdade. Só que você leu para fazer a gramática. Então você já tem o texto na sua cabeça. Quer ver? Olha lá. Na 1. Conclui-se do último período do primeiro parágrafo. Aí eu vou lá no primeiro parágrafo. Aliás, aí não dá para saber qual é. Dá ou não dá? Dá. O último período que fala assim. Além disso, os laboratórios frequentemente não realizam todos os tipos de análise devido ao custo, à insuficiência de recursos ou à pouca procura. Então, conclui-se do último período que os laboratórios de investigação criminal têm pouca demanda de trabalho. É isso que ele falou? Não. Ele tem pouco recurso. Não é demanda. A demanda é o volume de trabalho que tem. Não foi isso que ele disse. Falso. Falso. A primeira pergunta que ele me fez já está falsa. Para que eu vou ler o resto? Para que você vai ler o texto? Se quando você lesse o texto todinho, se você chegasse na número um, cara, conclui-se o final do primeiro parágrafo. Você tem um cérebro biônico que já sabe o que o final do primeiro parágrafo diz depois de ter lido o texto inteiro? Não. Você não vai ter que voltar lá de novo? Então, para que você lê o texto primeiro? De novo. Dois. O exemplo utilizado no terceiro e no quarto períodos do terceiro parágrafo. Aí, terceiro, quarto período, terceiro parágrafo. O segundo parágrafo começa nas séries. E o terceiro parágrafo começa em outros programas. É isso? É? Terceiro ou quarto período. Então, vai lá. O primeiro período vai até... Existe. Todo mundo comigo? O segundo período vai até televisivas. Não é isso? Aí começa o terceiro período aí. Terceiro e quarto. Ele fala. Ao analisar uma amostra desconhecida em um aparelho com telas brilhantes e luzes piscantes, o investigador de um desses feriados pode conseguir uma resposta do tipo batom da marca X, cor 42, lote A439. Não é isso? O mesmo personagem talvez interrogue um suspeito e declare. Sabemos que a vítima estava com você, pois identificamos o batom dela no seu colarinhos. Muito bem. Aí eu vou lá e faço assim com você. O exemplo utilizado no terceiro e quarto período corrobora duas ideias consideradas irreais no confronto entre as séries televisivas e a vida real. A de que o mesmo personagem de série de investigação mistura diversos profissionais da área policial, certo ou errado? Aí você fala. Mas eu não li isso. Você acabou de ler para fazer a 12, se eu não me engano? Ou sei lá, a 11? Sei lá qual? Que o cara nem todo mundo conhece todas as disciplinas do mundo. A gente não acabou de ler isso para fazer essa? Então você acabou de ter essa informação. Verdade. Segunda parte. E é de que as informações obtidas por meio de técnicas científicas nesses seriados são demasiadamente precisas. O cara falou batom X, cortar o lote tal do batom. Ah, porra. Não é verdade? E está tudo nos bancos de dados. Ele põe lá assim um risquinho do batom. O computador diz, foi o lote tal da empresa X. Porque o lote é o mesmo. E aquela empresa colocou o risquinho na internet? É muito doido vocês. Vamos lá. Então o dois é verdadeiro ou falso? Você leu o texto? Não. Não precisava. Três. O autor do texto apresenta uma crítica. Agora você precisa ler o texto, professor. Vamos ler? Apresenta uma crítica à produção de séries. Até aí tudo bem? Critica ou não critica? Critica. Que retrata o ambiente policial. Certo. Principalmente o que se refere à ciência forense. Qual é o assunto do texto, gente? Ciência forense. Defendendo a suspensão da veiculação desse tipo de produto na TV. Ele falou isso alguma vez que você leu aí? Tem que tirar da televisão. Isso é errado. Os bandidos vão achar que eles estão perdidos. É? Não. Então é falso. Então você, de novo, não precisou ler o texto. Aí vem para quatro. Aí a Raphs, quando lê a quatro, está escrito assim, ó. Infere-se do texto. Ela falou, agora fodeu. Agora vou ter que ler o texto. É verdade. Agora se infere. Infere é supor. Como é que eu posso supor algo a partir de um texto que eu não li? Basta você ler o item. Quer ver, ó. Infere-se do texto que, ao final da década de 80 do século passado, para. Vai lá na década. Tem década de 80, sim. Vocês têm a preguiça de procurar 80. Lá na linha 10 está escrito década de 80, na linha 10. Aí eu vou ler. Tudo bem? A especialização dentro dos laboratórios tornou-se uma norma. Já era utilizada? Já. Tornou-se uma norma desde o final da década do século 80 do século passado. Beleza? Olha o que ele diz. Até o final do século passado, todos os profissionais que atuavam em laboratórios eram generalistas. Não. Por quê? Porque ele diz, tornou-se uma regra. Então já tinha gente que era especialista? Já. E isso se tornou o quê? Uma regra. Pronto. Isso é interpretar texto. Até o final da década. Desde o final da década. Não, vai ter terminado, né, cara? Mas assim, aí ele fala até o final da década, porque ele está falando de dois tempos diferentes. Quando ele fala no texto, desde o final da década de 80, se obriga a ser especialista. Então, do final para frente. Aqui no texto, no item, ele fala. Até o final da década, todo mundo era generalista. Quer dizer, até ali para trás, era todo mundo generalista. Ele está falando do mesmo tempo, porque ele quer saber se antes era todo mundo generalista ou não. Está certo. Mas foi bem observado. Até aí, beleza? Então, item é o quê aí? Errado. Caramba, velho. Prova de concurso é fácil demais, mesmo. Como é que vocês dão conta de fazer uma prova fácil desse jeito aí? Hã? Você não precisa ler o texto. Você não precisa saber a gramática. Você não precisa nada. Errados dessa primeira parte, quais são? Vai lá. Um, três, quatro. Estão pedindo um gabarito. O povo, eles não escutam o certo e o errado, não. Eles só querem saber. A explicação é que se dane. Se eu não disser que está certo e está errado, foda-se. Onze e pronto. Até a doze, os errados estão aí. Então, eu vou deixar assim, os errados. Se você me perguntar, e os outros? Pode ir embora. Não é? É ou não é? Então, vai, planeta. Pega aí. Vai começar tudo de novo agora, de um a quinze, tá? Pode ou não pode? Vem um textão gigante, que a gente vai ler demais, não vai? Não, beleza. Então, vamos lá. Aí, a gente vai fazer. Vocês vão fazer aí agora. Um, dois, três. Pode fazer a quatro. A cinco. A seis. E a sete. Ué, professor, vou fazer todas? Vai. Por quê? Não tem nenhuma de interpretação de texto aí. Aí, você chega lá na hora da prova. Como é que você faz a prova? Você recebeu a prova, pegou a prova e falou, peraí. Leio o que a ciência deu agora, mas não passa. Aí, beleza. Aí, você vai ler o texto todo. Quando chega lá, não tem nenhuma pergunta de interpretação. Você lê o texto completamente à toa. Vai lá, de um a sete. Vai, planeta. Vai! Vai! Tô brincando. Tô brincando. Vai lá, faz aí. É muito melhor aqui. 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 É muito melhor. Uma causa. É verdadeiro. Vamos mais. Ele diz assim. 3. E aí, é... É errada. Essa é boa. É muito boa. É muito melhor. É muito melhor. É muito melhor. A ideia de... é... 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 Foda Bonita Foda, foda essa Beleza? E eu avisei, vocês vão errar Vocês deviam ter marcado o certo E quando eu perguntasse, falasse, é errado, professor Viu? Tomando a cara, todo mundo aqui acertou Então é errado ou certo, hein? Errado Seis Isso é fome Sua cabeça já está com fome A visão do autor do texto A respeito das bombas N É positiva O que é confirmado Pelo uso da palavra lisura Para se referir a esse tipo de bomba Em oposição ao emprego da palavra como indisciplinada Mal educada, em referência As bombas que liberam os tronços 90 Consideradas desastrosas Vou lá ler, esse último parágrafo aqui Começa na 16, não precisa nem voltar a página Vou ler Pois bem, essas bombas indisciplinadas Mal educadas Serão em breve substituídas Pelas bombas N Que cumprirão sua missão com lisura Destruirão o inimigo Sem riscos para o atacante Trata-se, portanto, de uma fabulosa conquista Não? A minha pergunta é Ele está sendo real ou irônico? Então ele é a favor ou contra a bomba N? Contra eu também É bomba, é bomba, pô Ele está dizendo que vai matar do mesmo jeito, hein? Só porque ela não mata Não espalha poluição Para matar os amigos também É uma bomba boa Para ele? Não, ele está de sacanagem Está vendo que ele fez uma pergunta de sacanagem no final? Trata-se, portanto, de uma fabulosa conquista Não? Tudo bem? Então ele é a favor das bombas N? Hein, gente? Não, então o item é falso Porque ele diz que a visão que ele tem da N É positiva Errado Ele é irônico Mentira que você acertou a cinco, velho Sei não Sete O emprego do... Se você errar acento Você tem que pedir para morrer Porque o primeiro Você não precisa saber da regra Olha para as duas palavras Esquece regra Olha para as duas palavras Elas têm o acento no mesmo lugar? Tem, não? O acento de ciência É na penúltima E o acento do transitório É na penúltima Elas terminam do mesmo jeito? Uma termina com ditongo e a outra também? É Você não sabe qual é a regra Mas é a mesma? Para botar o acento Igualzinha, não muda nada Paroxítonas terminadas em ditongo É o nome Beleza? Então é a mesma regra? É Certo ou errado essa aí? Certado? Hã? Certo ou errado? Certo Então erradas nessa segunda leva aí Quais são agora? Vai A um Um Três Quatro Cinco E seis Muito bem Até agora, né? Porque vocês vão descer para o intervalo Vão tomar uma E vão voltar para mim Para a gente fazer as outras Tá bom? Ah, professor Mas falta sete minutos para o intervalo Quem manda? Joe Então vai Porque senão não dá tempo da gente Eu peço para você fazer E não dá para corrigir Então eu não quero esse intervalo Entre fazer e corrigir Fala, Feuze E se inscreva a mais 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Fala Legenda Adriana Zanotto 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 Adverbial adivinha Legenda Adriana Zanotto 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 Ninguém perguntou Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto